Música Estamos aqui no Instituto da Economia comemorando mais uma vez os aniversários, 50 anos de existência E hoje com a presença muito valiosa e muito generosa do professor Daniel Averde-Furgo que acabou de realizar uma brilhante palestra para o nosso Instituto e para a Universidade Em geral tivemos um público bastante grande e diverso Então, muito no espírito de interdisciplinaridade para poder entender as transformações do mundo contemporâneo Então, é um prazer ter aqui professor e muito obrigado Muito obrigado Vamos então... Começamos a pergunta Professor, nós economistas costumamos tratar a economia como a economia No máximo a gente se refere como ciências econômicas Em alguns cursos ainda tem isso O senhor aproxima de uma forma muito única e muito fortemente interdisciplinar a economia da filosofia Mas mais além, nos mostra, na sua obra o senhor mostra isso, que há o que o senhor chama de várias economias O senhor podia nos falar um pouco sobre essas várias economias? Sim, sim Eu acho que o homem vive em diversas economias Um de nos trâns, e inclui um dos trâns acadêmicos universitários Atualmente, é que o fato humano total, como diziam os psicólogos Se trouvam decoupados em fatos humanos, separados uns dos outros E nós perdemos de vista a totalidade de esse fato humano total Então, nós estamos em diversos échanges, os uns com os outros Nós com o ambiente ambiente E então, nós estamos em diversos E então, nós estamos em diversos Evidem, em diversos há, em diversos E um campo de interesse Que são diferentes Os uns dos outros Mas eu disse que é um pouco em um drama acadêmico ou universitário, porque, se eu puder usar uma pequena história, eu diria que eu diria um conto hindú, que é o seguinte, ele tem cinco pessoas que falam, mas que são aveugles, e o seu guido, que voam, mas que não falam e eles chegam no village onde eles são, um elefante que atravessa o village, isso faz o brilho, então todo mundo saiu, guidado por um guido, e tem um que toucha uma oreja e diz que é um enorme venta, é um enorme venta, é um grande venta, é um grande venta, e um e outro, que viu a toruscais, é um serpente, que faz como um serpente, que é um enorme serpente, e outro, que tá-te-ce a que ? e elecante, que tem um porque você não precisa de acontece seus Então, ele chassa as múches, e aí o 5º, que tombe em... ... esse carro, deixei-les defendendo... ...e... 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 ...de la boa boa fertile, que nós vamos poder fazer... ... pool, que entraves sumar de plantes... ...e... ...e... ...me... ...identificativável... ...ahos somos diferentes... ...es... ...entendu TITAC... ...amuito S gendered de la equ measurement... ...e... ...cone humanidade... ...ió... ...quando um... que isso é uma economia marcha, outro que isso é uma economia psicólica, outro que é uma economia política, outro que é uma economia de l'anthropologia e outro que é uma economia discursiva. E ninguém viu que isso é um benefício. Então, nós temos um fato humano total em várias partes, cada parte é muito feliz porque cada parte tem seu especialista, mas ninguém nos comunica. E eu acho que é uma forma de drama acadêmico, universitário, em que nós somos. E então, o trabalho do filosofo que observa isso, é de tomar conta do trabalho dos economistas, do trabalho dos politólogos, dos linguistas, dos antropólogos, dos psicólogos, dos psicólogos, dos psicólogos, dos psicólogos, dos psicólogos, etc. Porque eles fazem um verdadeiro trabalho, mas de dizer, escutem os amigos, talvez há uma conexão entre outros, e que eles precisam estabelecer uma conexão muito simples, e esses pontos de passage entre todas essas economias que nós somos, e que, então, eles mudam o mundo, esse telefone que vem e que desvaste o mundo, que desvaste o mundo, que se chama, então, o neoliberalismo, que eles precisam, que eles precisam, e mesmo tempo, esses diferentes aspectos. E eu acho que é um desafio, um desafio, um desafio, que o que nós somos, e então, eu acho que o ohm ou há razão, eu acho que o filosofo este é colocado um desafio, um desafio com todo o conhecimento, muito com o sucesso de tudo, em desafio com o sentido de capacidade cognitiva, mas em desafio, no sentido de que ele não perdeu o estado de fato do que devemos considerar de todo isso. E eu acho que isso é meio que a situação em plurda Nós somos no mundo acadêmico, e então é o trabalho que eu tento iniciar e fazer que os uns se falem com os outros e que eles estabeleçam os liens. E, às vezes, isso funciona. Então, o lugar da filosofia é justamente esse, de recuperar palavras, porque o guia ali não podia falar. Ah, sim, é isso, é isso. E então, o guia ali, que voa tudo, que voa o elefante, mas que ele é lua. Então, ele deve fazer uma cura, uma guia para a palavra, uma guia para a palavra, uma guia para a filosofia para que ele se remete a falar e que ele se assemble. Ele precisa do conhecimento de cada um, porque a especialidade de cada um, ele é absolutamente indispensável, a especialidade. Ele não se chama de disserir essas especialidades, mas ele se chama de fazer em sorte que ele se assemble. Isso é o que nos falta. Então, eu sou infinitamente louco de ser tomado em um instituto de economia, que ele é aberto, então, para as ciências humanas, sociais, antropológicas, conexas, porque é raro de encontrar essa preocupação no domingo universitário. Então, c'est vraiment a morte de me remercier. Professor, a palavra mercado, para os economistas, tem usos vários. Sugire a ideia de um espaço onde acontecem trocas. Mas, cada vez mais, o mercado aparece na forma que o discurso dos economistas é um sujeito. O mercado não permite, o mercado manifesta a sua contrariedade em relação ao lucro. Que mercado é este? O mercado amanheceu nervoso. O mercado tem problemas. Kom? O mercado é este? O mercado é esteк? O mercado finance, o mercado, o mercado... O mercado, o mercado, o mercado... O mercado, o mercado, o mercado, o mercado... E sim, o mercado é este? O mercado é este? O mercado é este? O mercado é este zijn? O mercado exacente. Ele seria incal torcной dire ooh! Pronto? Está vindando qual podendo gid Guinea, Obטecu! como um grande sugestão. Porque um grande sugestão, isso fala. Isso é dicte, então, os estados, os commandos, por exemplo, o commando do mercado, tem mais, tem mais de crescimento, mais de renda, mais de isso, mais de isso, mais de PIB, mais... Então, o mercado fala, e então, com um discurso que é fundado sobre o mais, sobre o mais. E ele não se preocupa de saber o que isso produz sobre o resto das economias ou sobre o resto do mundo, ou mesmo sobre o mundo físico em que nós vivemos. Mas, em fato, é verdade, nós construímos, nós construímos o mercado de ciência, para ver, como um grande sugestão, como um grande sugestão, como um grande sugestão, como um grande sugestão, que seria dotado de uma autonomia psicológica, que lhe permitiria, então, de falar em seu nome. Então, eu acho que, é realmente uma preuva discursiva que o mercado funciona como um grande sugestão, como um grande sugestão. É como um grande sugestão. Sim, sim. Bom, você sabe, desde agora há muito tempo, como o início era a palavra, como é mesmo a palavra bíblia, por excelência. Então, se isso é um grande sujeito, ele se caractérise por uma palavra que é dicte, que se irrite, como, por exemplo, o dieu do monopéismo que não poderia se irritar de um certo número de actos de Abraham, de Moís, etc., com muita irritação, também momentos de resolução, e, portanto, isso funciona, efetivamente, como um discurso de grande sujeito. Com a dissolução das grandes narrativas, aparece o mercado como uma nova religião, e o senhor, naquele livro fabuloso, que se chama o Divino Mercado, faz uma brincadeira, um jogo de mots, o divino-marché, que é o divino-marché, ou o sádio, por que que é essa brincadeira, por que que tem de perversa na sádio? Sim, sim, é uma excelente pergunta, bom, eu fiz esse jogo de mots, eu queria que l'on entende no título francês, mas também se entende no título português, então, quando a dit divino-marché, lá na série Network, ele diz fal, se north, dira, e ver pra eles? Porque eu acho que des maiores cooperativas são menos회ais, do quações-marchéais, que a construção, às carpetes, como a moral emorada ou amorada, com a limberries, antigações e indecultadas, Então, não se sente mais culpável, isso empêchou a sociedade de se tornar mais riqueza. Então, não se sente mais nenhuma culpabilidade, porque se você é culpável, vai acontecer o que acontece na fase dos homens, a vitória vai deserir e vai disparar. Então, não se sente mais culpabilidade, liberdade dos fluxos, dos passos, dos pulsos, faz o que você quiser, sejam avidos, sejam avidos, porque se você é avido para você, isso vai ser bom para os outros. Então, não se sente mais culpável, porque? Porque isso dá todo o poder ao individu, sobre os outros individus. Porque ele pode instrumentar, ele pode mentir, porque é bom para ele, e então isso faz montar, então, seu capital, e como o capital será, de certa forma, que isso vai ser bom para todos. Só que quando isso chega em baixo, ele não resta mais nada. Então, eu queria que a gente entende, é que há o mais grande rapport entre Mandeville e o início do XVIII século XVIII, a primeira edição, depois, então, foi publicada em 1714, com 20 remarques sobre Mandeville. Então, eu vou mostrar que há o mais grande rapport entre o início do XVIII século, que funciona, então, sobre essa injonção de libération, e a forma como isso aboutiu à a fim do XVIII século XVIII, com Sade. Porque com Sade, então, na filosofia do Boudouan, nós somos, digamos, nos anos 1780, com Sade, com Sade, em 1795, com a fim do XVIII século XVIII. E, de certa forma, é como se Sade havia entendido, e eu penso que ele entendido, como se ele entendido, como se ele entendido algo de uma injonção Mandeville de liberação das Passions. E, a fim do século XVIII, ele teve uma posição extremamente interessante, porque ele disse, ah, bom, você quer liberar das Passions? Você quer mais um egoísmo? Você quer constituir o egoísmo como a lei da vida em sociedade? Então, vamos lá, e vamos ver o que isso dá. E ele escreveu a 120 jornadas, que é uma hora absoluta. E, então, eu agradeço muito Sade, porque Sade é o que a pris ao sério os economistas do XVIII século XVIII, a começado por Mandir, e também a começado por Adam Smith. E eu tenho certeza que Sade a lu algo de Adam Smith, porque eu encontrei uma frase, a força de viajar nos textos, Adam Smith e Sade, eu encontrei uma frase de Adam Smith que se encontra quase integrama com o Sade. Então a frase de Adam Smith, eu não me lembrou exatamente da rigueira, da rigueira, da sua, da sua, da sua, mas ela diz algo assim, ela diz que o mercado, é o lugar onde échange de bem, contra de bem, e que isso se constitui, então, uma forma de construir, então, des échanges entre os indignos. E Sade repõe em dizendo, dê-me uma parte do seu corpo, e eu daria a parte do seu corpo, que você convém. E assim, nós construímos nosso interesse. Sabe que... E então, ele se moque, ele se moque literalmente de Adam Smith, porque na frase seguinte, ele diz, se você não me dá, eu não posso me comporber. Pensei numa outra coisa, posso? Claro. Nessa construção do, desse sujeito, que é, ao mesmo tempo, neurótico, mas no caso do mercado, ele é narrado como extremamente racional, se o mercado ficou nervoso, tem um motivo, é porque ele prevê que algo vai dar errado e por isso todo o resto deve se arrumar para que o mercado não fique nervoso, porque ele é racional, ele provavelmente sabe que é melhor. Por outro lado e ao mesmo tempo o Estado é apontado como o irracional, onde todos os erros e não as virtudes aparecem. Então são dois entes, dois grandes sujeitos, o Estado também seria um outro grande sujeito, mas visto pelo outro lado, pelo lado dos vícios e não das virtudes? Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, claro que, bom, há esse grande sujeito do mercado, então um, double funcionamento. É uma coisa que é, sem como o Cheiria, como a eviado, M.C. Hayek, mas foi um dos grandes inventores da teoria neoliberal, e como o maitre de Hayek, o Maitre de Hayek, é o Mandeville. Hayek fez em 1954, a partir de essa data e que já fizemos várias vezes, das conférences que, por título, Mandeville, Mastermind. Mandeville, é o que nós aprendemos o Maitre. E, então, Hayek é um discurso de uma racionalidade que se construiu ela mesma, em cor de route, e que, então, em mesmo tempo que ela se construiu, se defa de uma forma permanente para melhor se construir. É uma espécie de auto-construção, então, do mercado e auto-destrução do mercado permanente por ele mesmo, de forma a satisfazer, sempre, sempre, sempre. Então, em relação a isso, há algumas instâncias como a do Estado, mas bom, que o Estado ainda resiste hoje ao marché? Est-ce que nós não somos, desde 1980, a priso do poder em Angleterre, por Satcher e Reagan nos Estados Unidos, entrou em uma época, que é precisamente a da mundialização, onde os Estados Unidos são contornados por, justamente, a puissance do mercado, que é devenue uma força autonome, por relação aos Estados Unidos, e que faz a lei, então, autodestruturista e autodestruturista, que ele quer. Então, a qual são reduzidos os Estados Unidos? Bem, é muito interessante, porque os Estados Unidos não têm mais muito poder lá-dessus. E os Estados Unidos são, de mais ou menos, os Estados Unidos, onde há de gesticulação política, que não corresponde a nenhuma possibilidade de prisão ou de prisão sobre o mercado, porque o mercado externo contornou os Estados Unidos. Você não quer que faça a França? Você não quer que faça a França? Você não quer que faça a França? Você quer que faça a França? Mas vamos para a Luxembourg... Luxembourg, é um todo país que não tem aqui. Nós não temos o tempo e a de ter renda ao passado. E nós vamos instalar o seu projeto, de Google, de Irlão, o seu projeto de Apple, de Luxembourg, etc., etc. E então, os Estados Unidos são completamente contornos. E, portanto, a anciã puissão de atos dos Estados, a anciã autoridade dos Estados, é devenue uma sorte de cinema, onde os homens políticos agitam e dizem que não podem fazer isso. Eles não podem fazer nada. E, portanto, os Estados, agora, são o lugar de cenografia política que não corresponde mais a nenhuma acção efetiva sobre o mercado. É por isso que a gente vê, por exemplo, um clown, Berlusconi era um de esses clowns, que havia havido em Itália, havia havido em outros países, mas o fato de que as escenas políticos sejam envahis agora por clowns, comédiens ou pessoas que são na pura rhetorica discursiva e, portanto, construímos um semblante de acção política, mas de inação, e, portanto, sobre o que há de reagir. Isso é o que caractérise, neste momento, os Estados Estados, e o que caractérise, portanto, a validez atual da política. Então, em relação a esse estado dos Estados, esse estado dos Estados, então, os povos são pacientes, e, por exemplo, em uma Europa, ele também é também, em um Brasil, em uma Europa, de mais a de mais 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 das vagues e também uma gesticulação fascista ou fascistoíde, que não há muito tempo sobre os estats, mas que dão ao povo a a impressão que o estado vai poder se reconstruir. E então, nós estamos em uma tragédia universitária, mas também estamos em uma tragédia política porque nós temos o escolho entre o neoliberalismo e o mundo mundial, e depois, então, as formes néo-fascistas de esses estats, que s'emprêmem à des bouc-ébissaires, que são aos estrangers, e que se estigmatizam os estrangers, mas que deixam passar todos os capitais, os capitais estrangers que circulam. Então, eu acho que é um dos trâns políticos atuais que se expande no mundo. Então, nós temos o escolho entre o neoliberalismo e o néo-fascismo. Então, o que resta-se com as outras forças que possam se opposar a isso? Então, nós gostaríamos bem que exista ainda uma força de gauche que possam dizer que há talvez outras soluções. Então, em todo caso, o que nós vemos, é que entre o neoliberalismo e o neoliberalismo, há formas de convergencia. E a forma atual de aparência de o que podemos chamar de um nacional capitalismo. Trump, aos Estados Unidos, é uma forma de... ...on arrête com a materialização e constitua um nacional capitalismo. É um nacional capitalismo, como se entende, um nacional socialismo, e um nacional capitalismo. Então, em muitos estados europeus, há de mais 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 um jsem되� um lockdown capitalista, como uma guerra possível entre estados nacional capitalistas, os rivais, etc. Então, as perspectivas, que são as perspectivas internacionalistas, não mundializantes, mas internacionalistas, não é tão parecido, de uma que poderia s'opposar à a toda-puissão do mercado, isso resta construído. Temos muitas coisas que foram destruídas. Eu disse que não sei o que pode se passar no Brasil, porque há um candidato Bolsonaro, que, então, poderia julgar esse nacionalismo néo-fascista, com, talvez, um capitalismo, um capitalismo que poderia aparecer. Isso não seria novo em América Latina, porque, já aqui, no Chile de Pinochet, C'est bem des alas, de Linton Friedman. Não, não da luaio, mas, mas, da coluna de Chicago, néo-fascista, que no Chile de Pinochet, no setembro de 1973, para ocupar todos os postos econômicos, que eram os da dictadura de Pinochet. E eu acho que isso me dá a oportunidade de trabalhar uma questão que é, eu acho, confusa. Eu confundi muito o neoliberalismo e o ultraliberalismo. Eu acho que é preciso distinguir o neoliberalismo e o ultraliberalismo. O ultraliberalismo é no campo econômico. Eu acho que não precisa de entrada à circulação das marchandises. Não precisa de entrada social, política, ambiental, comunitária. Eu acho que as marchandises circulam. Não precisa de entrada à acumulação, porque, então, é bom para todo mundo. Então, isso é o ultraliberalismo. Então, no plano econômico, um anarco-libéralismo, sem outras lois que as do profit máximo. Mas, para construir essa forma econômica, tem um Estado neoliberalismo que destruiu todas as violências, as antigas formas de solidariedade, que seja solidariedade comunitária, social, étática, que, então, establissem des lois de l'échange. Ele precisa que tudo isso seja destruído de uma forma violenta, e incluindo, como isso é passado, como eu disse, por assassinato dos responsáveis políticos e sindicatos, para que se crée uma espécie de jungle social. Então, o laisser-fair econômico intégral, que o ultraliberalismo, a necessário para se instalar, de uma forma de fer política, para casser todas as formas de solidariedade e ocupar esse espaço rendu vivo por a violência política. E eu acho que há alguma coisa a refletir, entre o ultraliberalismo e o neoliberalismo, o ultraliberalismo econômico, como o nosso ferro integral, e, então, o neoliberalismo como essa forma política violenta, que brise todas as antigas formas de solidariedade e de reciprocidade entre os individus. Então, eu sugere essa distinção, e é o que vocês pensam, para discutir sobre a solidariedade. É interessante isso que eu estava imaginando aqui, professor, na realidade, eu imagino que os homens e mulheres, neste mundo, se enxerga nesse espaço do mercado como sujeitos livres. Mas, na realidade, o senhor estava nos explicando na conferência que essa liberdade é uma liberdade ilusória. Na verdade, existe todo um condicionamento, porque esse condicionamento é inocular dentro desses individus, o que eles vão querer, o que eles vão sentir, o que eles vão pedir, o que eles vão desejar, o que eles vão consumir. se consumem fêner, não produzem satisfação. Agora, da mesma maneira, um espaço importante seria o espaço da reflexão. A gente sabe que, com o progresso do capitalismo, existe um processo de racionalização da vida, onde o espaço da razão vai, cada vez mais, se ampliando e aumentando. Nós calculamos horários, nós calculamos o futuro, nós calculamos o dinheiro. Na economia, imaginamos os indivíduos hipercalculadores. Calculamos as sensibilidades. Calculamos as probabilidades. Calculamos calorias. Calculamos nutrientes. Calculamos o número de racionamentos. Calculamos o peso e o índice de glicemia. Mas, ao mesmo tempo que existe essa esfera de hiperracionalização, cada vez mais ou cada vez menos esse espaço de pensamento existe. Nós estamos subtraindo, na verdade, a possibilidade destes indivíduos, não sujeitos, pensarem. E esse exercício do autônomo e do pensamento autônomo seria um elemento fundamental nessa perspectiva de uma emancipação, de enxergar. Então, é algo contraditório entre a liberdade que nos entrega, a liberdade que realmente temos, entre o espaço da razão e a possibilidade de pensamento. Sim, é claro. Essa é uma questão muito importante, porque essa liberdade que é revendida pelo liberalismo, o liberalismo significa liberdade, ele aporte a liberdade nos échanges humanos, liberdade total, etc. En fait, on s'aperçoit que a liberdade que a liberdade é uma falsa liberdade. É, por exemplo, a liberdade das femmes que fumam. Então, elas são liberadas. O discurso masculino, que é definido como das femmes desvergondas, se fumaient na rua. Então, elas são liberadas do discurso, mas elas deviam assujettidas, adictas, adictas, à la cigarette, c'est-à-dire à o produto do marché. Então, é essa forma de liberdade, que é uma falsa liberdade, que é uma nova alienação. E é isso que é preciso entender, é que essa nova liberdade aporte des alienations jamais vues, jamais conçues auparavant. Então, a grande dificuldade com relação a tudo o que está emprimado de se colocar em place, é a dificuldade de desenvolver uma pensada crítica em relação a isso. Por quê? Porque a crítica é mais interessante. A crítica é mais interessante. O mercado não cessa de dizer cessez de vouloir critiquer, soyez tout simplement de bons consommateurs. Nous avons tout ce qu'il faut pour vous satisfaire. Pourquoi vous prendre la tête avec... Pourquoi écouter des intellectuels racontant leurs histoires ? Pourquoi aller dans l'université avec leurs penseurs critiques, etc. Nous avons tout ce qu'il faut pour vous satisfaire sans que vous ayez la peine de penser. Nous vous dévivrons de la peine de penser et nous nous vous donnons tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Vous embêtez à penser ? Pourquoi faire ? Alors que, nous importons tout ce qu'il faut. Tout au sens, votre portable, vous consultez, vous apportez les produits. Vous appuyez sur la bonne touche. Le lendemain, ce produit est arrivé. Vous appuyez sur une touche si vous avez des pensées bizarres qui vous arrivent et que vous voyez un film pornographique pour satisfaire vos pulsions du moment. Donc on a tout ce qu'il vous faut. Pourquoi, votre étine encore, vous embarrasser avec le fardeau de la pensée ? Et on retrouve là une indication qui avait été donnée dès Tocqueville, qui disait que la démocratie, la démocratie libérale ou néolibérale, constitue des groupes qui sont délivrés de la faculté de penser et donc qui se constituent volontiers comme des troupeaux, qui ne savent pas qu'ils sont constitués comme des troupeaux. Et donc, du coup, le grand défi qui apparaît, je dirais, pour nous, universitaires, c'est de ne pas renoncer à, justement, l'exercice de la pensée critique. C'est très difficile parce que le discours universitaire, savoir comme discours, je l'ai dit tout à l'heure, le discours est en train de subir, c'est-à-dire, l'économie discursive est en train de subir des modifications extrêmement importantes puisque dans l'idéal moderne, c'est-à-dire dans l'idéal des Lumières, il y a deux siècles. Donc, nous étions dans le champ de la pensée critique. Il faut pouvoir avoir un retour critique, réflexif sur ce qui est en train de passer, sur notre monde, sur nous-mêmes, pour pouvoir toujours, donc, comprendre dans quel monde nous sommes, les orientations à prendre, les décisions à prendre. Voilà. Donc, nous étions conduits à produire un discours de vérité. C'est-à-dire, en fait, le monde sait comme ça qu'il fonctionne et donc, on soumet ça à toutes les critiques possibles, mais s'il reste qu'après toutes les critiques on pense que c'est comme ça qu'il fonctionne, alors c'est vraiment comme ça qu'il fonctionne. Donc, on a un discours critique qui prétend la vérité, qui n'est jamais la vérité, mais qui est en marche vers une vérité que l'on construit. Les universités étaient faites pour ça. On n'a jamais la vérité, mais on était dans un processus de construction infinie de la vérité. Et donc, c'était la forme du discours, la forme du discours critique. Maintenant, nous sommes dans un discours qui a cédé sur ce point et qui est devenu une pure sophistique. C'est-à-dire, c'est le retour, pour le philosophe, c'est le retour, donc, de la grande partition entre la philosophie qui cherche le vrai, disait Socrate, et les sophistes qui s'en fichent de dire le vrai ou pas, pourvu qu'ils gagnent à chaque temps de la discussion. Et donc, le marché est beaucoup plus intéressé par la sophistique et développe des formes sophistiques extraordinaires et pas du tout intéressé par le discours critique. Pas du tout. Et donc, l'université subit ceci aussi, c'est-à-dire le retour du discours sophistique. Il y a beaucoup de formes de ce discours sophistique à l'heure actuelle. Beaucoup. Que l'université soit, par exemple, occupée, comme elle est occupée, je ne sais pas comment c'est au Brésil, mais en France, par exemple, des discours aussi, bon, problématiques. Alors que les discours sur le genre, par exemple. Moi, j'étais extrêmement attaqué en France parce que j'ai écrit à plusieurs endroits que, oui, le genre, c'est une dimension qu'il faut absolument prendre en compte parce que, donc, nous sommes une espèce caractérisée, qu'on le veuille ou non, par la division sexuelle. Il y a des hommes et des femmes. Bon. C'est comme ça. Voilà. Ça caractérise les espèces de mammifères supérieures qui sont caractérisées par la différence sexuelle. Mais il se veut très bien que, quand on est homme et qu'on est donc tombé de ce côté-là, on ne se sent pas bien de ce côté-là, alors on se dit je ne suis pas bien. Moi, je me sentirais plutôt d'un côté féminin. Pourquoi pas ? C'est... Je trouve ça extrêmement émancipateur pour les individus. Mais, donc, il y a des gens qui sont maintenant dans des positions de dire le sexe n'existe plus du tout. Il n'existe que le genre. Il n'existe que le genre. Et ceux qui parlent, qui disent que le sexe existe toujours sont dans des positions essentialistes. En fait, les discours du genre, quand il n'y a plus que le genre, sont des discours complètement cohérents avec le fonctionnement néolibéral. Le sujet peut tout, y compris choisir son sexe. Y compris. Je peux tout faire. Je suis dans le sujet absolu. Je choisis mon sexe. Moi, j'ai discuté ces thèses, là, j'ai dit, vous ne pouvez pas choisir votre sexe. Vous pouvez choisir votre genre, pas de problème, mais votre sexe, vous ne pouvez pas le choisir. Parce qu'un homme, si vous faites couper ce qui dépasse, ça restera un homme, sans couper, mais toujours un homme, parce qu'il aura toujours, donc, dans ses chromosomes, tout ce qui le caractérisera comme homme. De même que la femme, si elle prend des hormones et qu'elle fait pousser un certain nombre de choses, elle ne deviendra pas un homme. Autant, ça sera toujours une femme. Donc, on ne peut pas changer de sexe. Si vous saviez les critiques que j'ai reçues en France, des mouvements du genre, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce réactionnaire qui nous interdit de choisir notre sexe, alors que maintenant, nous pourrons choisir, nous avons la liberté totale de choisir, les industries pharmaceutiques, chirurgicales, nous permettent, nous donnent cette liberté fondamentale, et voilà ce réactionnaire qui vient, qui dit qu'on ne peut pas. Et donc, voilà, on a une université qui est occupée de discours sophistique. C'est là-dessus du pur sophisme. Parce qu'on ne peut pas changer de sexe. On ne peut pas changer de gens, mais on ne peut pas changer de sexe. Et on n'a pas le droit de dire ce que j'ai dit. Et donc, on est vraiment dans un fonctionnement sophistique. Alors, pour vous donner un exemple, quand je vais rentrer à Paris, je vais être dans un jury de thèses, qui va se soutenir en psychanalyse, sur quelqu'un qui, avec un doctorant, qui a un sujet sur le sujet néolibéral. Qu'est-ce qu'un sujet néolibéral ? Qu'est-ce qu'un sujet néolibéral ? Du point de vue, des modes de subjectivation, de la sexuation, du psychisme, etc. Il s'affait sur des travaux, entre autres, sur d'autres, etc. Donc, c'est une très belle thème. Et quand il a présenté son travail auprès d'autres doctorants, on en a réuni. Donc, l'université a réuni des doctorants de psychanalyse, de philosophie, d'anthropologie, de littérature et de sociologie. Cinquante doctorants. Alors, ils ont discuté, ils ont présenté leurs travaux, etc. Et ce garçon a dit, il est solide. Il a dit, écoute, j'ai présenté mon travail sur le sujet néolibéral, et ils m'ont tous regardé, on a dit, mais... C'est des vieux trucs ! C'est vieux ! Et tu travailles avec des vieux penseurs, comme du four ! Et... Arrête de travailler sur des choses comme ça ! C'est réglé ces problèmes-là ! On fait ce qu'on veut ! Et 48 sur les 50 avaient des sujets sur le genre, sur la liberté nouvelle qui est donnée par le genre. C'est quand même incroyable ! Quand on a l'université qui est occupée par une question, qui est une pure question sophistique ! et qui est une pure question ! Voilà ! Bonne seconde ! Pardon ! Quel sujet de l'université de l'université de l'université ? Ah ! Oui, c'est... C'est une question évidemment importante ! Je pense que pour... Première considération, je l'ai dit tout à l'heure dans notre discussion, toutes les formes d'une pensée... la plus grande partie des formes de la pensée de gauche se sont défendrées dans le monde ! En Europe, en Stade-Unis, en Amérique latine, il reste... les reliquats ici et là ! Et... donc si on veut échapper à l'alternative que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire néofascisme nationalisant et... néolibéralisme intermoralisé, il faut reconstruire des problématiques donc... différentes que celles qui ont existé. Et donc je suis au travail avec un groupe de... de nés et penseurs en France, parmi lesquels il y a des gens comme... Alain Caillé, je ne sais pas si vous connaissez Alain Caillé, un anthropologue, comme... Alain Caillé, il y a un certain nombre d'autres, et on a publié une sorte de manifeste, euh... qui euh... donc propose euh... un certain nombre de principes pour essayer de reconstruire une... une pensée... une petite... de gauche, une pensée simplement d'alternative à... ni le néolibéralisme, ni le social, ni le fascisme. et euh... et euh... donc on a établi une petite liste de principes sur lesquels il ne faut pas transiger pour construire quelque chose. Le premier principe, c'est euh... euh... je l'évite hein, sur ce point, parce que je n'ai pas le temps de développer, euh... c'est le principe de commune humanité. Nous appartenons tous à la même humanité. Hommes, femmes, noirs, blancs, handicapés, homosexuels, hétérosexuels, euh... nous appartenons tous à la même humanité. C'est un principe qui ne transige pas là-dessus. C'est donc plus important à affirmer que ce profil des horizons de post-humanité. Il y a un certain nombre d'autres. Les individus vont échapper à la condition humaine pour devenir des humains augmentés. Donc, sur ce point, la dernière expérience que l'on a pour créer des surhommes, c'est le nazisme. Donc, on ne transige pas sur ce point, euh... commune humanité. Deuxième point, commune socialité. Nous vivons tous dans la même socialité. Nous devons vivre dans la même socialité. C'est-à-dire que comme aujourd'hui, huit personnes dans le monde détiennent autant patrimoine que la moitié la plus pauvre de l'humanité. C'est-à-dire que huit égale trois milliards et demi. Ces huit ne sont plus dans la même socialité. Ces huit et d'autres ne sont plus dans la même socialité. Donc, il faut reconstruire une commune socialité. Troisième principe, nous sommes des individus qui demandons une réalisation pleine et entière de nos capacités. Et donc, sur ce point, c'est un principe qui est le principe de la réalisation pleine de l'individu. Qui s'oppose donc, par exemple, à ce que le communisme avait fait. Quand l'individu n'était pas content, on lui disait, calme-toi, pense au collectif. On ne peut plus dire ça. Il faut penser au développement plein et entier de chaque individu. C'est-à-dire une position de Marx dans les manuscrits de 44. Le développement d'un individu dans toutes ses potentialités. Et la quatrième principe, c'est s'il y a des individus qui se développent selon leur potentialité, il va y avoir des oppositions entre les individus. Donc, il va falloir gérer les oppositions entre les individus sans se massacrer. Si possible. Si on fait le point, on pourrait dire que il faut construire maintenant une sorte d'alternative politique qui combine la commune humanité du communisme, la commune socialité du socialisme, le principe individuel de l'anarchisme et le fait de gérer des individualités en divergence. Et pour cela, il n'y a que le libéralisme politique, pas le libéralisme économique, c'est le libéralisme économique, détruit le libéralisme politique lui-même. Donc, il faut arriver à combiner les quatre grandes doctrines d'émancipation du XVIIIe au XXe siècle, que sont le communisme, le socialisme, l'anarchisme et le libéralisme politique. Et donc, si on réussit à construire quelque chose comme ça, on aura des principes pour reconstruire peut-être une alternative. de l'anarchisme. Merci. Merci à vous, Miffu. Merci. Merci. Merci, merci. Obrigado.